e as questões irmão Pedro você consegue enxergar o Alexandre pelo menos estou, não estou, estou vendo o Alexandre perfeito, excelente você consegue ver o Alexandre? nesse jeito eu sei que no Youtube todas as telas estão sendo visíveis eu estou lhe vendo perfeitamente o André também tá bom, obrigado então alguma coisinha muito obrigada boa noite a todos queridos hoje é live boa noite chamamos de novo os irmãos da igreja da região do Rio de Janeiro porque tem coisas muito maravilhosas nesse final de semana as coisas que aconteceram esse fim de semana foram muito maravilhosas experimentamos o sobrenatural experimentamos o sobrenatural este fim de semana aqui em Rio nosso irmão Pedro foi testemunho ocular do que aconteceu aqui em Rio em nossa região foi algo espetacular foi algo espetacular foi uma dependência total do Senhor com uma dependência total do Senhor o poder da palavra profética sem exercício de fato temos o poder da palavra profética que é acessível a nós em nome do Senhor de maneira unânime todas as igrejas estão praticando tudo a mesma coisa algo sobrenatural inexplicável não é o que aconteceu aqui realmente Alexandre eu acho que você pode detalhar um pouco para os irmãos desde o viernes quando nós começamos nossas comunidades o Senhor vindo dando-nos sorpresas e o viernes já estávamos em plena conferência com o calor da conferência e era tanta a bendição desde o viernes e o Senhor foi bendicindo-nos e culminou o sábado por a noite com aquela experiência até que lá em Xerém não choveu muito até que lá em Xerém não choveu muito houve um pouco de trunos mas não houve vientos mas em outras regiões parece que houve um apagão em várias cidades do Rio Caneiro e onde estávamos quedamos sem luz sem energia sem nada naquele calor pode explicar um pouco para quem nos está acompanhando Senhor Jesus depois que tudo terminou o que queres desfrutar Senhor Jesus nossa experiência começou desde o lunes com os irmãos do Paz que vinieron para cá os cobertores vinieron a Niterói recebemos irmãos de toda a nossa região recebemos mais de 100 irmãos de nossa região mais de 100 irmãos aqui no Paz foi algo maravilhoso no dia miércoles foi feriado e tínhamos aqui mais de 70 pessoas entre colportores para ajudar no Paz tivemos que colocá-los para ajudá-los no Paz foi algo que não posso explicar algo extraordinário eu estava comentando entre nós que um tardar entender compreender as coisas desenvolver como se han desarrollado até que o dia viernes eu queria testemunhar irmão Pedra eu queria dar testemunho contra nós assim ah estamos fazendo o aeroporto para valorizar demais irmão Pedra e tal vamos a ir ao aeropuerto para dar mais valor ao irmão mas você fez na sua live você chegou a dizer que às vezes até um pouco constrangido você chegou a dizer que chega a estar um pouco constrangido de alguma forma evitar fazer lá no aeroporto de alguma maneira é melhor evitar de fazer isso no aeropuerto mas eu posso testemunho para dizer que não consegui fazer isso mas eu posso dar testemunho que me foi impossível conseguir o grupo para ir ao aeropuerto a fazer isso a recepção não tem como para a vida dos irmãos e aí graças a vida de os irmãos não há como pará tivemos lá o pedro a mim graças a dió estivemos lá com o irmão Pedro o irmão Amir e a experiência com o senhor começou desde o aeropuerto o elevador quebrou aun quando o elevador se dañou os irmãos que estavam conosco eles não os irmãos que entraram conosco no elevador eles foram conduzindo Pedro até o estacionamento foram conduzindo ao irmão até o estacionamento quando estávamos no quarto piso entramos com Amir Pedro Maurício no elevador era para dois mil quilos mas assim mesmo quando Amir entrou o elevador se disparou mas não foi a mim porque ele tinha mais capacidade em quilos mas algo aconteceu temos que sair do elevador para buscar outro alguém gritou o elevador voltou melhorou é uma história assim já começou desde a sexta a história já começou desde o viernes para Xerê fomos até Xerê a ter uma comunidade com o irmão Pedro com a comunidade maravilhosa no auditoria nos preparamos na casa de adolescentes os capitais de uma maneira muito formal compartilhar suas experiências cada uma de as experiências dificuldades e nós esperávamos 60 adolescentes 60 adolescentes eles queriam ver os irmão Pedro e eles queriam ver e falar com ele nos pusimos a orar 150 pessoas 150 pessoas uma sexta-feira chovendo o viernes na luvia muito forte Amir falou com Pedro dizendo todos os adolescentes aqui mas o irmão pediu que o irmão Amir diera uma palavra para os jovens e aí começou nossa conferência já estava andando amigas 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 permíteme perguntar de o dia viernes amigas o testimonio de camila foi na sexta-feira é o dia viernes o de camila passou foi sábado na manhã amigas em el par com o irmão pedro o dia viernes foi a carta foi em meio de aquele estresse de não saber se íbamos niterói ou íbamos para lá foi muito intenso muito intenso mesmo intenso de uma maneira organizada uma igreja forte com uma igreja mais pequena não importa se a igreja é grande ou pequena a experiência das casas de adolescentes são igreja para iniciar mesmo para manter a mesma experiência para iniciar para mantenerla até nós nós mesmos nós de a região que conhecemos todas as casas podemos dar testimonio mesmo sendo daqui assim uma visão uma visão maior mais clara de a região muito centrada e realmente nos ajudou bastante foi ali que veio nos ajudou muito aí foi onde Camila deu o testimonio muita gente ela falou pela boca de muitos quando falou por la boca de outros jovens vamos a chamar a Camila ela está com Charles com Thiago para que ela possa dar testimonio o efeito da palavra profética de todos Olá Camila como está? Buenas noches Alexander irmão Pedro Camila estamos esperando teu testimonio háblanos como foi esse momento amém quando saímos da conferência o ano de 2023 foi muito difícil principalmente onde eu me reunia em minha localidade em meu estado porque a oposição começou de uma maneira pouca depois da conferência em fevereiro na semana seguinte eu percebi algo estranho e ela foi aumentando gradualmente e eu não sabia como lidiar com isso comecei a estar triste e desanimada abatida eu não tinha mais desanimada se acabou a vida da igreja já não me sentia como em casa eu fui criada na vida da igreja eu sempre eu sempre me sentia livre eu não a gente não podia não tinha espaço para fazer uns gritos de guerra não havia capacidade para fazer a inversão para experimentar a palavra profética a gente ouve escutamos os mensagens mas devemos aplicá-los e eu não estava podendo fazer isso me deixou com muita ansiedade e tristeza eu não entendia o que fazer como dizia o irmão Pedro eu perdi quando saí da conferência já não estava nas reuniões quando chegava o sábado na tarde quando era o partido do PAN eu estava desanimada e triste porque as reuniões para mim já não tinha mais vida já não podia dar testemunho já não não podia falar a palavra profética eu me sentia muito mal e aí quando agora depois da conferência de julio o encargo forte por a casa do adolescente esta é minha oportunidade eu vou com todo o meu deseo para participar é minha oportunidade eu comecei a participar desde a primeira semana e o Senhor me transformou minha experiência restaurou minha alegria amém amém eu pude viver eu queria falar uma coisa não sei se dá tempo eu queria falar algo de mim testemunho sim eu sempre penso que diz provável que diz e e olha quando eu provo a palavra a gente pode dizer que no é de ti já aprovou a inmersão de grandes guerras eu saí de uma grande tristeza ansiedade e quando a palavra não entra eu necessitava a inmersão até por telefone eu fazia um grito de guerra a inmersão e a vida venia é o que Deus me revelou necessitamos provar quando provamos testificamos que a palavra é de Deus o grito de guerra amém amém Camila, muito obrigada muito obrigada por esse testemunho obrigada por estar com a gente então fica agora as convidamos para que continue com a live amém amém muito obrigada obrigada até mais agora vamos a passar uma próxima etapa depois do testemunho para nós tem esse momento testemunho das casas de adolescente vocês não viram agora mas já foi no YouTube da igreja em Niterói o testemunho da casa adolescente já foi baixado a reunião da noite com o irmão Pedro a palavra com o irmão Pedro foi maravilhosa a comunhão no almoço no desayuno rumiando a palavra tuvimos tempo para fazer comunhão usamos ele ao máximo ele foi dando spoiler do livro e foi saindo um capítulo depois que ele deu compartilhou todo o livro para nós 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 absorvimos tudo na reunião da noite foi maravilhosa foi contagiante e no momento que estábamos na cena às 18h30 a energia se terminou e acabou a energia com a chuva não foi muito forte com a chuva com viento e a luz não chegou e mantivemos a comunhão em este pouco de tempo no tempo pedro não sei se o Pedro só buscamos hoteles para colocar alguns irmãos nenhum hotel estava desocupado todos estavam lotados todos os hotéis ficaram super lotados e onde houve energia também luz elétrica todo o estado estava sem luz elétrica colocamos na sala nos colocamos na sala cerca de as ventanas e aí tivemos mais comunhão em nenhum momento não houve desespero desespero somente palavras desfrute desfrutamos de a comunhão o irmão nos falou de África tivemos muita comunhão até as 11h30 da noite foi como 11h30 não havia mais no tinha mais maneira nesse tempo a energia a luz elétrica começou a chegar em alguns lugares chegou no centro da cidade começou a chegar em Niterói mi cidade entre as 11h começou a chegar a energia elétrica começou a imaginação de nós que depois ia chegar a energia até cá nos fomos a nossas habitaciones o que aconteceu foi que em nossas habitaciones com um acondicionado e ventilador mas como não havia energia não havia funcionamento dos ventiladores nem o acondicionado a temperatura de 42 grados os irmãos procuram os irmãos buscando lugares onde pudieran ter aire ventilación não se podia estar em os quartos porque era muito calor não e outra coisa em um determinado momento também o agua se acabou as bombas já não tinha água e os que tomaram água e os que já não tomaram já não havia mais e mais adelante ao outro dia não havia luz na manhã seguinte como é que se base a reunião como vai transmitir a palavra então que esse momento como este passo pode falar um pouco porque na noite eu tive o privilegio de ter um quarto um pouco melhor que tinha um quarto com ventanais e di um sozinho interrompido e as 4 ou 5 da manhã já não consegui dormir mais aí me bañé ainda havia água em minha quarto e baixei para saber como ia porque se não houve energia tendríamos que gravar o mensagem em algum lugar porque na noite tínhamos que transmitir então baixei e fui a conversar com os irmãos para ver se tinham alguma previsão se ia chegar ou não a energia porque se não chegaria e vamos a ver se conseguíamos um generador e se não tendríamos que ir a algum lugar para fazer a transmissão em esse momento começamos os irmãos fizeram contacto com um lugar que arrienda generadores e em um horário de isso não havia nenhum generador para alquilar e se houve algum ia em torno a 25 mil reais que é muito dinheiro e ainda assim não teríamos cables e tudo isso então estávamos em oscuridade e queríamos saber o que fazer então o plan B tendríamos que ir a Niterói ao local de reuniones porque ali porque alejandro alejandres se tuve a seguridade de que e aí havia chegado a electricidade e abria uns 50 minutos até chegar ali e ali gravaríamos e isso cortava meu coração todos aqueles adolescentes ávidos por a palavra eles estavam aí com o 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 e e nós se saíssemos de aí e ir a outro lugar deixá-los aí seria tan decepcionante para eles e eu quedé con meu coração roto entón entende atrasar o máximo possível a saída para Niterói para ver se o 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 Então, eu quero mencionar uma coisa, foi nesse instante que eu estava preparando-me, que minha maleta já estava lista, eu estava listo para sair, eu fiquei debaixo do edificio onde estava hospedado, e naquela hora vinieron um irmão, com um irmão, e me trouxeram três adolescentes, e fiquei sabendo por Marcio, ele me escreveu hoje, ou ayer, não me lembro, são três adolescentes, um chamado Elias, de dez anos, outro chamado Isaac, também de dez anos, e uma menina de Maria Clara de oito, e eles perteneciam à fábrica de vencedores Kids, mas, mas, miren, a madurez deles já estava listo para ser parte da casa de adolescentes, Olha, eu vou contar uma coisa, que não contei a ninguém ainda, primeiro me entregaram essa carta, eu não sei, foi Elias ou Isaac que leu essa carta, que me la leu a mim, a leu toda completa, e eu fiquei muito emocionado, muito conmovido, e o irmão Marcio me garantizou que nenhum adulto escreveu essa carta, esse é realmente o sentimento dos três, para não dizer crianças, esses meninos, e os adultos simplesmente corrigiram algo de a pontuação gramatical ou ortográfica, mas que o sentimento era genuinamente de esses meninos, eu não sei se devemos ler ela, mas eu fui muito tocado, e, ao final, fiquei sabendo que eles me entregaram essa carta, e esse ponto, eu acho que ninguém o sabia, eles me entregaram uma caixa, uma caixa, uma caixa, uma caixa de ofrendas, e dentro dessa caixa de ofrendas, e dentro dessa caixa de ofrendas, cheia de sobrecitos, que os meninos e meninos fizeram ofrendas para mim, uma caixa cheia de sobrecitos, eu olhei aquilo, e tive o mesmo sentimento que David teve, quando os três valentes de David rompieron a guardia dos filisteos, e foram, e arriesgaron seu cuello para buscar água para David, e trajeron o água, e David, quem me diera de beber esta água? E eles corrieron o risco de vida, o risco de morte, para traerle essa água, e ele ofereceu ao Senhor como liberação. E eu também fiquei com muito medo de receber essa ofrenda, e ofereci isso por liberação, e pedi que essas ofrendas se juntasen às ofrendas do público em geral, para ofrendas para o Senhor. Mas eu não contei, e eu acho que ninguém se sentiu sabendo, e eu estou aproveitando a oportunidade para dizer que outra maravilha, que nossos adolescentes, mirem a iniciativa deles, é uma coisa genuina do Espírito. assim como Camila disse há pouco, é impossível que ao ver tudo isso, não vea, não vea a mão do Senhor, não vea a acção do Espírito em essas coisas, negar, negar muito o que o Senhor está fazendo. Obrigado ao Senhor, Eu fui muito tocado. Eu queria convidar o irmão Márcio para esta plática. Olá, Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Não tem problema, todo mundo está entrando. Estamos entrando com a câmera invertida. Amém, irmão, boa noite. Boa noite, irmão Pedro, Alexander. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Mas eu lendo a carta que... Em relação a carta que eles escribieron, eles escribieron esses pre-adolescentes. Se você não tivesse sabido da história, parece que é um adulto muito maduro escrevendo isso. Parece alguém muito constituído da palavra profética, de maneira... Como você se sentiu? com esse momento. Esas palavras maravilhosas aqui. Eu vou ratificar o que o irmão Pedro falou. De fato, o que eles escrevieron... Eu tenho o original aqui comigo. De fato, foi difícil para agrupar. Eu fiz a compilação das três cartinhas. Eu me emocionei muito, até chorava. Eu fiz a sinceridade de cada um dos filhos. as crianças a ver os pais para escrever o que queremos con errores ou sem errores, não importa nós queremos transmitir nossos sentimentos somente coloque algum conectivo alguma alguma mas mas a maioria do porcentagem o que escreveu na carta vem de eles pedimos que a fábrica de vencedores tira um encorajamento para que eles falassem algo fantástico o sentimento da da fábrica esta fábrica que se une ao viver da casa de adolescentes se conecta há uma há uma transmissão um cambio de marcha que vai suavemente que se conecta com a fábrica de vencedores a casa de vencedores eles valorizam sempre os jovens que estão vivendo a casa de adolescente que estão vivendo a casa de adolescente que estão vivendo com a imersão com a imersão grito de guerra com a portagem dinâmica transcrição é um viver normal então o que já tem esse contato com a palavra os filhos no passado eles tinham a vida contavam a história de Moisés os matamentos as 10 placas mas que estavam aí nesse contexto agora não agora 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 eles sabem a história da Bíblia mas também o contexto que estamos vivendo agora eles passam para a banda jovem para a casa adolescente de maneira normal eles fazem tudo isso gritos de guerra poder orar por você já eles o vivem já sabe já vive isso as ofrendas é uma prova o valor foi mais ou menos grande eu fiquei eu fiquei eu fiquei assim até realmente ajudou muito aqui para aqui no lançamento aqui por isso ao Senhor por o coração do irmão Pedro que lhe ofereceu como liberação para a carta de os de os niños foi amém por causa dessa palavra profética amém gracias por teu testimonio vamos hemos avançado em um tempo maravilhoso a reação e a ejecução das ofrendas. Se conseguimos ler esta carta. André, eu acho que vale a pena ler, porque quem nos acompanha não tiveram acesso a essa carta. Vão querer saber, e estão muito curiosos. E eu quero dar-lhes uma informação mais. Esses filhos me procuraram porque sabiam que eu estava de saída a Niterói. Porque eles estavam, eles tinham programado, ao final da conferência, ao final do segundo mensagem, no domingo por na manhã, eles me iam entregar essa carta em público. E sabendo que por falta de energia, eu sairia de lá, sairia de Niterói, eles desesperadamente me procuraram para entregar-me. Ese é outro dato que muitos outros talvez não sepan, mas acho que vale a pena ler. Está bom, está bem. Querido irmão Pedro, escrevemos em nome dos filhos da Fábrica de Vencedores Kids, da região 9. Queremos agradecer por estar guiando-nos e animando-nos a avançar. Agradecemos também por a palavra profética que o irmão nos deu e a través de ela temos ganado um tremendo regalo, que é a casa de adolescentes. Em ela praticamos imersão, gritos de guerra, transcrição, colportagem, ouvimos a live do PAC, entre outras coisas. Com a casa de adolescentes, as reuniões quedaram mais alegres. Estamos aprendendo a ser sencillos e obedientes a a palavra profética. Ela mudou a vida da igreja em nossas cidades. Nós gostamos muito de estar lá. Hemos falado a palavra profética na escola e, com isso, nossos amigos vêm para as reuniões. Há também o CP, no colportagem. Na colportagem, tivemos a experiência de não ter medo nem vergonha de predicar o evangelho e conseguimos alcançar a meta. Irmão Pedro, quando sofres ataques do inimigo, não te preocupes. Deus estará guardando-te. Satanás é como um leão rugindo ao nosso nosso, mas os ángeles de Deus acampam ao seu. Creemos que você é o canal escogido por você, por Deus. Nunca desista de predicar a palavra profética, pois ela é a que a igreja precisa para ser fiel a voluntad de Deus. Irmão Pedro, posso orar por você? Senhor Jesus, guarda Pedro, guarda, libra a ele de todos os ataques do inimigo. Dá-lhe a ele alas de águila para volar por sobre seus problemas, pois a palavra é a obra que realiza a voluntad de Deus, prosperando em aquilo para que foi designada amém. Fábrica de vencedores Kids, região 9, Rio de Janeiro. Depois, subimos ao carro, alguns carros já haviam saído para gravar o mensagem em Niterói e nosso carro ainda não saiu, mas estava preparando para sair e de repente Alexandre vem gritando a nós. Necesito dar-lhe uma informação muito rápida para saber se havia luz na cidade de Niterói, ver se havia algum gerador. Temos que chamar por celular e não tínhamos nenhum tipo de energia para chamar. Temos que ir ao carro, ir a a cidade para fazer a chamada e nesa situação tínhamos que devolvernos outra vez e estar para allá e para cá. Todo o senhor Jesus. Ese ambiente que o irmão falou dos jovens dos jovens estavam todos os lugares uma alegria sem igual sem precedentes ali todo a favor para que podam murmurar sin energia sin agua sin internet eles com alegria começaram a fazer gritos de guerra de guerra incluindo a fábrica de vencedores também quando já havia decidido que íbamos para Niterói decidieron colocar a mesa para partir o pan em lugar onde estaban fazendo o grito de guerra e esse grito de guerra estava sendo feito embaixo de uma debaixo de unos hilos coloridos que na verdade era para ser usado o que vio o vídeo veia os lazos coloridos que daban que daban as figuras do entrelazador de amor foi onde espontaneamente la mesa foi colocado no foi planificado se grito de guerra aí foi o irmão ou isso uma condução muito especial para para partir o pan está lá está muito animada está muito boa irmã 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 eu não estava eu não estava no centro de convenção dormi em casa quando eu me fui já não havia energia eu me fui um de os irmã me avisou que tudo continuava sem energia já estamos preocupados preparando para reunião quando eu entre os adolescentes já estavam aí na parte de trás fazendo gritos de guerra já estavam todos bem acomodados alexander já a reunião começou já está já está pasando já os irmãs estão aí estão só os adolescentes adolescentes e tinha agravante ou a situação contrária que não podíamos utilizar o telefone aí os irmãos falaram que ele havia saído ele anda buscando um generador alquilando deixame falar com ele é difícil para alquilar o generador porque hoje é domingo e a reunião tem que transcurrir porque vai llover está está parecendo que vai llover aí eu salí com os irmãos eu não lembro quando falei com alexander a reunião já está transcurriendo e estamos tentando partir o pan com os irmãos se vão para Niteró está bem vamos a terminar por a conferência está haciendo el pan vamos a fazer uma grande festa aí alexander vamos a hablar com o irmão pedro quando chegamos os irmãos estavam aí fazendo gritos de guerra e ele mando alexander está perto que ele mando pedro e le perguntamos podemos partir el pan vamos a colocar la mesa já os adolescentes estão fazendo gritos de guerra ponga a mesa aí vamos ao auditorio tomamos uma mesa que teníamos por allá não era a principal pero le pusimos uma toalha temos o cálice e o pan na mesa e começamos a fazer gritos de guerra pedimos a los adolescentes sin micrófonos sin nada empezamos grita vamos a partir el pan e então nesse momento começamos a cantar nossos generales cristos cantaram nossos generales cristos a luz voltou aí agarramos a mesa outra vez con as manos agarramos a copa e e pan vamos a partir el pan aqui sin duda todo lo que está planeado foi cambiado partimos el pan allá arriba no solamente partimos el pan el de a todos los operadores fue una gran fiesta entonces mi preocupación al principio era aprovechar el momento porque yo sentía que la reunión estaba transcurriendo más paralelo estaba preocupado con alexander porque estaba desesperado tratando de resolver mas yo le dije ya está todo resuelto ya partimos el pan si el hermano quisiera ir a Niterói está bien de una forma muy natural fue sobrenatural cuando la energía volvió fue una gran fiesta muchas gracias hermano continuemos hermano Pedro todo de última hora nada tradicional todo fue celestial imagínate aquella alegría incontenible estampada en el rostro aquella sensación de victoria el señor dándonos una victoria y aún así tal vez no sepas en aquel momento comenzó a llover fuerte después de que volvió la energía y había un viento y había riesgo de que hubiese otro apagón y ahí imagínate la dificultad ya resolvimos quedar y de repente se va la energía de nuevo la sensación queda peor entonces yo le dije a mira vamos a orar para que el señor tome cuenta de esto y el señor va a darnos victoria hasta el final y el señor aseguró la energía y la alegría aquella cosa que estaba sofocada en el pecho los hermanos la soltaron y salió y es una cosa genuina que no tiene cómo explicar Aleja Shandre puedes terminar de hablar esto fue una alegría sobrenatural hermanos asegurando el tejido con las manos parecía el arca entrando como una procesión triunfante detrás detrás andando y entrando al auditorio fue algo así que nunca habíamos visto yo realmente confieso que yo lloré mucho viendo aquellos que no yo estaba muy preocupado porque teníamos hermanos de varias regiones cuando la cuando todos bajamos comenzamos a cantar los hermanos que eran de fuera abrazándose llorando todos felices abrazándose un sentimiento de victoria nunca la historia de la iglesia había 28 años yo nunca había partido el pan con tanta realidad tan genuino fue algo un cántico de victoria que era verdadero no estaba cantando cualquier son cualquier melodía estamos cantando lo que estamos viviendo el hermano pedro habló algo muy interesante no salimos para nitero y todo estaba aconteciendo en paz pero dentro de cada uno de nosotros existía un sentimiento triste viendo que las cosas estaban pasando nos rendimos a lo que dios está haciendo teníamos tristeza contenida pero cuando partimos el pan ahí pudimos experimentar lo sobrenatural realmente vino la energía eléctrica en el momento adecuado si hubiese venido antes nosotros ya estaba yo hubiese estado en la calle no se partió el pan afuera iba a ser partidos la lluvia cayó la lluvia ahí también llegó la energía eléctrica los hermanos los hermanos con las camisas mojadas puede hecho una victoria sobre el enemigo que el que quiere ir contra la edificación de la iglesia pero pudimos pudimos mostrar que la unanimidad entre nosotros es buena aún sin sin tener una estructura buena el señor está con nosotros el señor nos va a llevar fue un partil del pan lo más genuinos que yo he visto de mi historia con tantas experiencias que dio el señor para nuestros hermanos que participaron el señor confirmó su palabra eso es entrar en el barco con el señor cuando las olas están fuertes la tempestad más el mismo muestra que el poder de él es absoluto y la experiencia es de otra dimensión y nosotros mirando el tono de voz de ustedes la autoridad del señor haber reunido tanta experiencia hermano andrés algo interesante que testifica de la de la verdad genuina tanto ir para allá y para acá yo quedé muy impresionado con la cantidad de los hermanos que nos paraban ofreciéndonos ayuda usted necesita algo quiere alguna cuestión que podamos hacer de hecho hubo un entrelazar de amor la palabra profética sucedió realmente fue fue una vivencia lo vivimos los hermanos que estábamos ahí unos 600 hermanos nosotros decíamos un CEAPE un PAC una casa de los adolescentes juntos fue una juntura genuina orgánica vivenciamos todo esto André y Alexandre no quiero terminar esta live sin hablar un poco de lo que fue hablado en este mensaje quiero abordar un poco sobre esto mezclado con toda esa experiencia extraordinaria y sobrenatural que tuvimos que tuvimos ese privilegio de ver con nuestros propios ojos la mano del Señor como el Señor es con la iglesia la presencia de Dios es muy fuerte en la iglesia eso realmente nos conforta y nos da mucha seguridad todo eso combina muy bien con Jesús estar en la barca o no estar en la barca eso hace mucha diferencia nosotros oímos el mensaje la otra el otro mensaje de que el barco y la iglesia el barco es la iglesia y el mar es la sobrevivencia en el que nosotros los hombres después de la caída del hombre vivimos vivimos este mundo hoy este mundo es usurpado por Satanás el domina este mundo y el barco está en el mundo Dios no nos sacó del mundo nos permitió vivir en el mundo pero el barco está sobre las aguas del mundo y las aguas del mundo no están dentro del barco gracias a Dios somos un pueblo diferenciado el centro de Dios nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo como Jesús dijo en Juan 17 están en el mundo pero no son del mundo como yo no soy del mundo gracias a Dios solo que en este mundo el enemigo de Dios tiene poder en los vientos en los vientos en los vientos están los principados y potestades del aire que son los generales los príncipes de Satanás ellos van a provocar todo tipo de oposición para no dejar que el barco vaya adelante y ellos provocan las olas y las olas del mar son la participación de los demonios entonces ves un ejército del mal con los príncipes del aire los ángeles caídos y con los demonios en el mar es un ejército completo entero contra el avance de la iglesia y es lo que estamos experimentando si la iglesia no avanza no tiene oposición porque no hace miedo para ellos pero cuando la iglesia avanza ellos Satanás sabe que su final está próximo entonces él va a levantar todo lo que pueda con los poderes angelicales del mal y con los demonios para luchar contra la iglesia pero gracias a Dios en otro episodio vemos que Jesús dormía en el barco mientras todo eso acontecía cuando pasaba toda la tempestad y las olas del mar Jesús fue despertado por los discípulos él reprendió el viento y reprendió el mar y todo quedó en paz eso muestra que de un lado nosotros hombres quedamos asustados el enemigo realmente es feroz por no decir por no hablar de su crueldad en sus ataques en la oposición en la persecución en las mentiras pero no necesitamos tener miedo porque parece que cuando parece que vamos a perecer no vamos a perecer porque mientras Cristo está en el barco vamos a llegar a nuestro destino este episodio de Río de Janeiro nos da una ilustración de nuestra vivencia real enseguida quería decir para finalizar que cuando Jesús comenzó a mostrar que él era el enviado de Dios que si los judíos y los discípulos creyesen en su palabra que él vino para traer el verdadero pan del cielo porque lamentablemente nosotros hombres no solo los judíos pero nosotros los hombres naturales estamos mucho más preocupados con nuestra necesidad primeramente física en segundo lugar psicológica entonces nosotros alcanzamos muy de una manera muy míope a lo que está cerca a lo que es terreno necesito del pan que voy a comer mañana que voy a vestir mañana como va a ser el pago como voy a pagar mis cuentas eso viene en primer lugar los judíos querían una prueba de que Jesús que Jesús era el Cristo que Jesús era el enviado de Dios que entonces que él probase lo que Moisés hizo en el pasado Moisés mandó decir mandó descender al pan del cielo es decir al maná el pan material ellos querían pan material de la misma manera ellos exigían que Jesús probase que era el enviado de Dios mandando pan pan material entonces ellos querían hartarse del pan todos los días por milagro de Jesús pero Jesús no vino para dar pan material Jesús vino para dar pan celestial que da vida al mundo es eso esa es la gran confusión e la gran dificultad que el hombre natural tiene para entender lo que Jesús quiere hacer aún cuando sacamos esa necesidad física material vamos a ver de lado psicológico aún nosotros que vivimos tantos años en la vida de la iglesia y de repente nosotros que estamos acostumbrados a nuestra estructura de la iglesia a nuestra estructura de la vida de la iglesia nuestra manera de llevar las reuniones yo ya estoy tanto tiempo en la iglesia yo ya estoy en la posición de liderazgo los hermanos me respetan en mi localidad mi palabra tiene peso entre los hermanos es decir yo tengo una posición de poder una posición destacada hasta una posición de privilegio eso es peligroso porque eso puede hacerme volver simplemente a las cosas materiales o psicológicas del caso eso también me dificulta para poder tener un corazón de buscar el verdadero pan del cielo ese pan del cielo que nos da la vida eterna no es algo para este momento físico sól para suplir la necesidad física o psicológica en la tierra dios quiere suplirnos algo para la vida eterna que yo les he explicado a los hermanos esa vida eterna no es esa vida física viviendo eternamente no yo no quiero vivir esta vida física eternamente dios quiere llevarnos a otra esfera esa esfera de vivir en la dimensión en la que dios viva yo no quiero vivir eternamente en esta dimensión en la que estoy tiempo y espacio yo quiero vivir eternamente en la dimensión de dios en la dimensión celestial espiritual eso es lo que jesús estaba ofreciéndole a los judíos ofreciéndole a los discípulos pero ellos no entendían ellos murmuraban el padre y la madre no viven su padre y su madre no viven entre nosotros ellos miran las circunstancias físicas las circunstancias terrenales y con mucha dificultad entendían lo que dios quiere dar a través de jesús y hoy a través de los profetas entonces lamentablemente esta corta visión eso de mirar solo a lo que es material eso de mirar solamente a lo que está cerca a lo religioso de nuestra posición adquirida de nuestra estructura donde estamos vamos a decir en el en en la capa superior en la camada superior eso parece que nos acomoda para quedarnos tranquilos esa fue la dificultad de los de que los judíos para aceptar a jesús porque jesús no vino a hablar nada a hablar nada contra lo que dios habló en el antiguo testamento era que jesús era una amenaza para los privilegios de los líderes judíos para su estructura de poder para todo aquellos que ya habían montado ellos no lo querían perder y esto puede hasta ser que si no tomamos cuidados estamos dando más valor a aquellas cosas en la vida de la iglesia también puede acontecer eso y no buscar realmente aquello que tiene valor lo que tiene valor es la vida eterna el poder es poder aquí en la tierra edificar la iglesia eso es lo que realmente importa eso está pasando todo lo que está aconteciendo el corte el CP la casa de adolescentes jóvenes capitanes tropas hermanos todos los hermanos envueltos saliendo a predicar el evangelio estamos tejiendo un tejido de amor como nunca lo vimos el amor genuino está realmente pasando entre en la relación entre los hermanos y todo esto que está pasando Dios necesita sacar nuestra cabeza nuestra mente de estas cosas materiales de esta esfera de la dimensión del tiempo y el espacio porque todas esas cosas son temporales todas esas cosas pasan aunque yo tenga mucho aunque sea muy admirable admirado en la iglesia una buena posición en la iglesia todo pasa no vale nada eso en el máximo la vida del hombre es como una hierba la gloria es como la flor de la hierba la popularidad no vale nada la gloria de los hombres no pase de una cosa temporal lo que realmente vale la pena buscar es la vida eterna es la palabra de dios llevándonos a la edificación de la iglesia y nosotros formamos ese ejército para luchar por el reino es edificar la iglesia tejer ese tejido de amor y luchar por el reino como un ejército y todo eso es para que esperando tener el galardón de entrar en la buena tierra entrar en la buena tierra significa que los vencedores reinarán con Cristo por mil años y después de mil años cuando todas las cosas negativas fueron barridas para dentro del lago de fuego dios va a reinar para todo y siempre esa es nuestra esperanza hermano cuando oía esto sobre juan en ese aspecto psicológico alguna vez en la vida de la iglesia lo que la gente espera es que nos mantenemos todos cargados le damos saca todo es de nosotros este hermana físico viene siendo un cambio de estos sentimientos y se ha transportado a este esfera el pan del cielo esto que aconteció con los hermanos de río de de janeiro no fue nada físico fue la experiencia que ellos vivieron la vida y la iglesia que dios nos quiere dar es ese tipo de experiencia inexplicable sobrenatural no probable no es por probabilidad más nos enseña a comer a cristo como la vida eterna ahí da para nosotros tener el sentimiento de 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 la vida eterna más temporal más eternidad es nuestra experiencia en el pasado era teoría más ahora viviendo con la casa adolescente el colportaje le metió la palabra grito de guerra la inversión en la palabra en este ambiente como podemos como no podemos experimentar esto sobrenatural el nivel de río de janeiro yo lo vi danzando esa es la vida de la iglesia que da felicidad que nos impulsa es una acción no solamente visual contemplativa me disculpa André yo solamente quería hablar de un punto nada de esto hubiese pasado si no hubiésemos tenido una preparación de la palabra profética es importante decir que antes si hubiese acontecido esto mismo todas las iglesias se hubiesen ido para sus casas hubiese tal vez los hermanos no hubiesen entendido todos hermanos que se quedaron los adolescentes los jóvenes mujeres viejos todos se quedaron ahí con una situación que era irrazonable con mucho calor pero todos estaban esperando a ver si el hermano pedro iba a dar el mensaje pero también espera para esto cuando él volvió los adolescentes se sentaron al frente ellos vinieron y se sentaron al frente con cuaderno y lápiz anotando los hermanos estaban esperando la palabra en otras palabras no 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 es querer decir otra otra palabra diferente ellos esperaban era la palabra ellos querían alimentarse de esa palabra para poder estar ahí felices y alegres en esta situación cuando la palabra vino todos estaban atentos no sé si el hermano percibió toda la fábrica de vencedores todos estaban en un salón como marcio habló los niños ya están nivel la doce al mismo ritmo la iglesia toda está uniforme el movimiento de la vida de la palabra está pasando en nuestro medio la palabra circula entre nosotros en todas las áreas todos los niveles de la iglesia eso que alexandre habló de marcio y marcia que ya conversaron conmigo hoy el ambiente de la fábrica de vencedores kids es el mismo ambiente que la casa de adolescentes porque ellos ya están anticipándose esa experiencia de inmersión en la palabra ya están anticipando algunos de ellos la transcripción pero principalmente a nivel de niño pero ya están entrando en el mismo ambiente y cuando lleguen a ser pre adolescentes ya no quieren salir de la reunión principal ellos quieren continuar en la reunión principal ahora solo para cerrar voy a comentar algo de lo que comentaste si algunos hermanos están buscando en la vida de la iglesia una palabra más dulce más suave que no haga a nadie tener necesidad de trabajar simplemente contemplativa una palabra contemplativa bonita buena que yo voy como en una escuela dominical y recibo una palabra buena y vuelvo a mi casa de la misma manera porque no quiero hacer nada yo quiero decirles a los hermanos hermanos eso es un engaño eso es aparentemente bueno pero si no ejecutamos la voluntad de dios dios no vuelve la iglesia si la iglesia no es edificada el reino de dios no será introducido y nosotros no entraremos en la buena tierra es necesario por eso es que jesús habla mi padre trabaja hasta ahora y yo también ahora no es hora de quedar esos mensajes contemplativos necesitamos trabajar para ejecutar la obra del señor y para quien ejecutar quien ejecuta la obra del señor no somos nosotros por nuestra capacidad quien ejecuta la voluntad del señor es la palabra que el señor nos da entonces necesitamos por eso hemos hablado a pesar de tantos ataques no tenemos mucho tiempo para gastar en las cosas negativas aunque necesitamos ayudar a los que tienen duda a los que están siendo atacados pero nuestra agenda es positiva tenemos muchas cosas positivas que hacer son dos cosas principales una cosa es la edificación de la iglesia mientras estamos con los hermanos en el colportaje con junta junto con la fábrica de vencedores con la casa de adolescentes con el portaje predicar el evangelio red de cuidados etc estamos edificando la iglesia estamos tejiendo una red de amor y por otro lado estamos en las calles rescatando a las personas es decir estamos tomando la tierra para el señor toda la tierra en éxodo 19 el señor dijo toda tierra es mía pero toda esa tierra es mía pero todas esas naciones eran paganas solamente en el reino de israel que dios querías hacer de ellos una nación santa y hoy necesitamos conquistar esa tierra para el reino de dios cuando salimos a predicar el evangelio en la calle predicar el evangelio del reino cada corazón cada persona que ganemos porque el corazón es la verdadera tierra el corazón sembrado con la semilla del reino estamos ganando una persona más para el señor más tierra más terreno para el señor tenemos aún que conquistar la tierra hay mucha cosa positiva para hacer no dejes que satanás te engañe no es hora de quedarte de brazos cruzados recibiendo palabras contemplativas palabras buenas y no hacer nada necesitamos palabras que nos hagan ejecutar la obra de dios sino que por otro lado quien ejecuta la obra del señor mediante la palabra profética es el verdadero descanso es la verdadera alegría mira cuántos testimonios los hermanos hablando vuelvo del trabajo cansado como camila habló mi corazón estaba seco y comienzo a hacer inmersión comienzo a hacer grito de guerra me me que me inunda la vida me inunda una alegría tan grande trabajar en ese sentido es una alegría trabajar en ese sentido es el verdadero descanso hermanos no sean engañados oír un buen mensaje que no me lleva a hacer nada no es un descanso el verdadero descanso es que usted oiga la palabra y que la palabra haga la obra de dios por causa de tu fe y tú estás haciendo la obra de dios ese es el verdadero descanso y satisfacción tanto es que jesús que después de que salvó la mujer maratina samaritana él dijo ya no necesito comer porque hay una comida que ustedes no conocen que es hacer la voluntad del padre cuando hacemos la voluntad de dios quedamos satisfechos no es trabajo es descanso amén aún tenemos unos minutos vamos a cómo se encaja en este momento que el día de hoy eso muestra que nosotros no podemos quedar parados la tempestad y las olas del mar queriendo impedir que el banco avance es justamente para hacer que el barco pare de avanzar y nosotros necesitamos tomar la tierra para el señor el hombre fue creado para dominar la tierra para multiplicarse y la multiplicación y llenar la tierra está ligado a la edificación y dominar la tierra está ligado al dominio al ejército necesitamos avanzar gracias a dios cuando los hermanos de fortaleza me invitaron dos semanas atrás en medio de la semana porque no había tiempo no importa ven a medio de la semana porque los hermanos están muy alegros por este nuevo comienzo están sintiéndose liberados de una opresión y ahora están libres y quieren avanzar para mi sorpresa además de que los hermanos estaban muy muy alegros ellos ya estaban preparándose para avanzar en el sentido de construcción de un nuevo auditorio porque ellos están están apenas recomponiéndose de los ataques del enemigo pero ellos ya tienen el dinero preparado para antes de final de año terminar un local de reuniones que ni comenzaron un local para 600 personas en local 3 y ya tienen la planificación de comprar un gran terreno en la parte central de la ciudad para que más hermanos puedan participar de la vida de la iglesia eso me dio un sentimiento de compartir isaías 54 en río de janeiro fue la misma cosa cuando de hablar de isaías 54 cuando ya había bajado cuando ya los hermanos me querían llevar para almorzar algunos hermanos y hermanas vinieron a decir para que haga el hermano o pedro haga una oración para cambiar la situación porque hay una situación de ataque en río de janeiro algunas iglesias tenían pensado a construir locales de reuniones o alquilar alguna cosa para expandir ellos pararon un poco por causa de esos ataques que esta palabra profética vino en la hora cierta y ahora los hermanos están muy animados quieren que haga una oración para que esto se vuelva realidad eso los hermanos me pidieron al final de la conferencia yo al final de la conferencia hice una oración como una oración profética para que eso pase para que eso acontezca el 2024 no vamos a quedar parados no solamente vamos a avanzar espiritualmente sino que también vamos a ensanchar el espacio de nuestras tiendas los locales de reuniones los auditorios yo creo que el señor va a bendecir nos amén que bueno muchas gracias hermano pedro alexander puede orar por favor para terminar la oración para bendecir a la iglesia además que ustedes vivieron tantas cosas sobrenaturales amén señor jesús señor jesús que damos gracias señor por tu palabra profética que ha venido para nosotros de manera tan vive y eficaz que ha operado nuestros medios hemos mirado con nuestros propios ojos le hemos tocado los milagros que han acontecido los hermanos en este tiempo están viviendo este momento señor jesús necesitamos aún avanzar más conquistar la tierra conquistar los corazones más personas que puedan oír esta palabra y aún con estos vientos no vamos a parar señor jesús queremos ampliar la tienda señor las estadas porque tu palabra ya fue dictada señor ya fue dada creemos esta palabra creemos que cuando usted habla las cosas suceden señor queremos estar en tu descanso tu palabra es descanso para nosotros nos da equilibrio para nosotros nosotros trabajamos con ellas estampar con tu palabra pensemos al enemigo y tu obra es ejecutada todas las iglesias de la tierra por medio de esta palabra amén aleluya yo voy a despedirme mostrándoles la carta de los adolescentes esta es la carta vamos a colocar esta carta en el instituto vida para todos para que todos lo puedan ver muchas gracias hermano Pedro muchas gracias al 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 Obrigado.